E aí galera, beleza? Aqui é o Duda 18h05 Calma da nada, calma da nada Bora pra casa, bora descansar Bora Eu tô morrendo de sono E aí galera, como é que ele tá? Tô um pouquinho ausente, né? Só um pouquinho Seguinte Neste vídeo eu vou falar pra vocês Que decidi Eu decidi E vou falar pra vocês E é o seguinte Duda Céu Duda Céu, final Céu Já quer dizer celular, né? É isso aí Mas infelizmente Duda Céu não pega mais celular Pra arrumar pelo menos por enquanto Tá? Quem sabe Se der tudo certo aí Não sei A gente pode voltar a arrumar celular Mas no momento não Espero que entendam Mil desculpas Mas no momento não tá dando Para eu consertar celular, tá? Por quê? Por quê, Duda? Porque é o seguinte Todo mundo sabe Quem me acompanha Que eu vendo E faço manutenção Nas câmeras SJCAM Né? GoPro E câmeras similares Certo? A gente faz manutenção A gente faz manutenção Em todas essas Mas venda, venda A gente só vende A SJCAM, tá? Que é essa que eu tô usando aqui Tá bom? SJ4000, rapaz! Vai do da céu É essa aqui Gostou da qualidade Tem interesse Chama que é nozes Uma mina de ninjinha Tá bom? E é o seguinte A demanda de câmera Tá bem legal Não posso reclamar E eu vou falar pra vocês É um Pra mim Tá sendo melhor Né? Escolher câmera Que é uma coisa mais rápida Né? Que eu tô vendendo E fazendo manutenção É mais rápido Menos dor de cabeça Né? Às vezes eu lucro até menos Vários serviços da câmera Com certeza Seu lá eu lucro mais Mas É Pela demanda Pela quantidade Compensa Entendeu, galera? É Tenho que aproveitar Porque tá tendo bastante serviço É moça Isso aí é perigoso Muitos defeitos Muitas coisas diferentes Então acaba sendo Um serviço mais rápido Entendeu, galera? Opa, opa Ambulância Deixa a ambulância aí Deixa os carros Voltarem ao normal Tamo de boa Vamos de boa Sem loucura Caraca Tá coçando minhas orelhas E agora? Deixa eu ver aqui Caramba Como é que eu vou começar A coçar minha orelha? Me fala É Complicado, hein? A ambulância quer passar Mas não tem como Olha lá São três faixas, né? Duas de carro Uma de busão Corredor de moto Muito pequeno Então Complicado Complicadíssimo Ah, tá O piano bonito Atrás de mim Piano bonito Maninho do busão Pegou Ixi Bateu o táxi No busão Lascou-se Então é isso aí, galera É isso que eu queria Falar pra vocês Infelizmente Celular no momento Não estamos consertando Tá bom? Quer comprar uma câmera Quer fazer manutenção Chama que é nós Tá bom? Estamos fazendo na hora Tá? Estamos fazendo na hora Serviço de câmera Tá? Na hora Chega que é nós Chama que é nós O serviço que eu falo O que é? As adaptações De microfone externo Né? Adaptação de entrada De microfone Na GoPro Hero Né? Aquela GoPro Hero Nova, né? Não a 1 A 1 a gente faz Mas fica o microfone direto Tá? A GoPro Hero As novas Que foi lançada Se eu não me engano Em 2014 GoPro Hero Essa a gente coloca Entrada de microfone Porque ela não tem Como colocar microfone Né? Externo A gente faz Tá bom? É GoPro É GoPro Sensation Session Session Não sei GoPro Sensation Tá vendendo muito Essa câmera Só que Infelizmente Também não tem A opção De colocar Microfone externo Tá? E essa também Não tem como A gente fazer adaptação Por quê? Porque Porque meu Você viu o tamanho da câmera? Já pegou na mão? Puta! É uma micro câmera De ação É top demais A camerazinha Né? Mas não tem Espaço Não tem Não tem Espaço Galera O tiozão Tá com pressa Não tem Espaço Pra colocar É Entrada de microfone E ela não tem Opção de funcionar Também O microfone externo Mesmo que você Compre o adaptador Da GoPro Original Não vai funcionar Tá bom? Infelizmente Né? A gente faz Nas câmeras SJ4000 Fake Câmeras Se eu não me engano Multilaser É isso? Tem várias câmeras De outras marcas Entra em contato Aí com a gente Se você tem uma câmera De ação E não tem Microfone externo Entra em contato E pergunta Se a gente faz Ou se faz O lançamento Com a gente Tá bom? É O nosso WhatsApp é 11954444726 Tá bom? É isso aí Fazemos aquela Tem uma nova aí 7000 Dizem que tem 9000 Chama de 9000 Mas não sei Eu fiz lá O cara falou Que era 9000 Tem aquela Eken Eken Que filma 4K Promete filmar Em 4K Eu não sei Se realmente é Né? 4K mesmo A qualidade É 4K mesmo Né? É Mas Aparentemente É uma câmera Que tem uma imagem Bem legal A gente já faz Também A adaptação E temos o microfone Pra ela Tá bom? Navisit A gente faz Né? Navisit Bom Tem várias 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 Se você tiver aí É só entrar em contato Também temos a A pronta entrega Microfones Para SJ4000 Para essas outras câmeras Né? Já que se Você já tem adaptação Já fez Quebrou o microfone Que comprou com a gente Quer comprar outro Só chegar Só chamar no WhatsApp Que a gente combina Tá bom? Manda pelo correio Para todo o Brasil Temos o microfone Para GoPro GoPro Hero 2 Hero 3 Hero 4 Tá bom? A pronta entrega E nosso microfone Tem garantia Né? Porque Muita gente compra Os microfones Baratinho de GoPro Adaptador Microfone Aí Muitos não funcionam E quando funciona Pega só um lado O som não fica legal Tá? Bom A gente vende Tem garantia Tá? Direto com a gente Qualquer probleminha Se for coisa simples A gente resolve Se não for A gente já troca O microfone Tá bom? Certo, manos? Qualquer coisa É só chamar no WhatsApp WhatsApp 11 9544 44726 Beleza? Eu que respondo Peço paciência Se eu demorar um pouquinho Para responder Muita coisa Eu permito É... Resolver, né? Então Paciência, beleza? Bom É isso aí Espero que goste Se você gostou Dessa câmera Que eu estou usando Da imagem Do áudio E tem interesse Meu É o melhor custo-benefício Do mercado Em câmeras de ação SJ4000 Com Wi-Fi Modelo novo Com... Da marca SJCAM, tá? Só trabalho com a original Que é a original SJ4000 Só SJCAM, meu Beleza? Nenhuma SJ Tem vários modelos Que os caras chamam De 4000 Só que a única Que tem qualidade Mesmo É essa daqui Marca SJCAM Tá bom? Produto com garantia Também direto Com a gente Ó, você comprando Com a gente Cara Você vai ter garantia Na câmera Inteira Não só na adaptação Tá? Por que que eu falo Só não na adaptação? Porque é o seguinte É... Muita gente compra Em outro lugar Porque não conheceu a gente Ou resolveu comprar E depois traz Pra gente fazer a adaptação A adaptação Também tem garantia Mas, por exemplo Se você comprar a câmera Em outro lugar E traz pra mim Fazer a adaptação Lógico Que eu vou fazer a adaptação, né? Só que é o seguinte Você automaticamente Abriu a sua câmera Você perdeu a garantia Da câmera No seu No seu vendedor, né? Onde você comprou E... Você Vai ter garantia Só da adaptação, né? Só da adaptação Não tem como eu dar garantia Num produto Que eu não vendi Eu tô fazendo um serviço Eu dou o garantia No meu serviço Tá bom? Agora se você comprou A câmera Comigo Adaptada Aí sim Aí é outra coisa A garantia Vai do da céu É na câmera toda Beleza? Qualquer probleminha É só Chama que é nozes Beleza? Gostou Do áudio Do vídeo? Tá aqui, ó Essa daí A gente tem A pronta entrega Beleza? Valeu, galera Chama no WhatsApp Qualquer coisa Tá? 1195444726 Assim que der Eu respondo Beleza? Valeu Fiquem com Deus Boa noite a todos É a ação do Duda Nada, nada SJ4000 No queixo Tá piscando Tá gravando Até já Valeu Hehehe